Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou de comprinhas, tenho mais algumas comprinhas aqui pra mostrar pra vocês São coisinhas que eu fui comprando nessas promoções, nas rebaixas, né? Pouco a pouco eles vão acabando colocando a coleção nova e vão ficando sempre algumas coisinhas assim em promoção E aí eu vou passando por lá, vou vendo Eu vou começar aqui pela loja Mango, que é uma loja bem legal que tem aqui na Europa Eu vou começar aqui por as bijuterias Olha só, que bonito esse daqui, ele tem um design bem diferente Eu tô sem brinco, eu vou aproveitar e colocar esse pra gente ver como que vai ficar aqui Claro que eu já provei lá na loja, né? Eu provo sempre porque eu posso não gostar Então fica pesado, olha só Ele fica assim, ó, com essa rodinha assim pra baixo Ele foi de R$2,39 Gente, todos esses brincos aqui que eu vou mostrar foi de R$2,39 Esse outro aqui, olha que bonitinho Esse assim, meio tortinho, com pérolazinha Essa argola, eu adoro argolas E comprei esses anéis, um set que vem três anéis Inclusive vem esse daqui que eu já estou usando Ó, que bonito, né? Ele também, esse daqui foi R$4,99 E também comprei lá na Mango, essa clutch Que é essa carteirinha assim, bem leve e legal pra gente usar assim Em ocasiões que não quer levar a nossa bolsa grande, né? Colocar assim na mão, acho que fica super legal Ó, olha, ela tem um botãozinho aqui assim pra abrir Bem legalzinha Bem simples, mas charmosa ao mesmo tempo E tem esse imitando, não sei se é crocodilo ou o que que é E o preço dela normal era R$16,90 E eu paguei R$5,90 por essa bolsinha aqui, por essa clutch Amei Esse daqui é... São uns brinquinhos que eu comprei também Na loja Parfois É uma loja portuguesa Que tem umas coisinhas bem legais E ela era de R$5,99 por R$1,99 E ela tem isso aqui pintadinho de cinza Bem clarinho São bijuterias, não são brincos Coisas assim, anéis e tal É pra toda a vida, né? É bijuteria, tem que ter cuidado com perfume, com essas coisas assim E esse brinco que eu já namorava ele há muito tempo Olha que brinco lindo Eu amei ele E ele foi de R$4,99 Ele é muito bonito E tinha também o anel dele Só que o anel não dava no meu dedo Então eu não trouxe os dois Na Sara Home Passei de novo na Sara Home Sempre que passa por um like e vejo algo assim legal Eu acabo trazendo Ah, isso daqui não foi da Sara Home Isso daqui foi da loja Gato Preto Ó, foi R$1,99 Essa conchinha de silicone Que eu achei linda ela E eu tava precisando de uma concha pequenininha assim Que a minha é muito grandona E pra ir à mesa, essa aqui tá ideal Essa loja aqui, Gato Preto É uma loja com coisas muito bonitas Eu tenho algumas coisinhas aqui Eu tenho um joguinho de café Algumas coisinhas bem legais Só que é bem um pouco carinha Mas de vez em quando a gente encontra algumas coisinhas assim O meu de colocar azeite, vinagre também é de lá E na Sara Home Eu trouxe estes puxadores aqui, ó Assim com uma cerâmicasinha Que eu achei super bonitinho Um euro e cinquenta os dois Que é pra eu colocar num móvel ali Fazer uma mescla com outro que eu tenho E também trouxe este par de cucharas De colher, com o garfo Que ele era R$12,99 Por R$3,99 Pra pegar salada Eu já tava namorando há muito tempo Tinha rosa e esse lilás Cinza E trouxe também estes dois suplás Olha só que coloridão Eles custaram um euro cada um Tá vendo? O preço dele normal é R$5,99 Pode de repente fazer uma mesa assim Toda neutra Só com isso colorido Acho que fica legal, né? E no Carrefour Eu trouxe um jogo de pratos Na verdade é assim Eu já tinha comprado antes Dois pratos Desse daqui Que inclusive na Zara Home Tem igualzinho Por quase 5 euros um E eu comprei a 1,50 euro Um desse daqui Eu já tinha comprado assim Dois joguinhos Dois desse e dois desses aqui Pra mim e pro meu marido Mas eu pensei Poxa Porque as vezes eu acabo comprando Só coisa assim Duplo, né? De casalzinho Porque só nos dois mesmo A gente não recebe muita gente Então eu tenho outro jogo Outro jogo aí Mais dois Que é completo Mas aí eu acho que eles são tão legais Assim pra Não sei Pra fazer um jogo Porque ele é meio que básico, né? Então eu fui lá no Carrefour E comprei mais quatro de cada Pra fazer um jogo de seis Comprei mais quatro desse E quatro desse É 1,50 euro Tá tudo ali jogado No chão Porque eu tirei do armário Eu já tinha guardado esse Já lavei Já tirei a etiqueta É... Pra já colocar no lugar, né? Agora vamos para a loja Casa Comprei esses dois pratinhos Olha só Eles custavam Dois euros e noventa e nove E eu paguei Um euro e quarenta e nove Em cada um Não necessariamente Eu posso usar esses pratinhos Só pra Pra servir alguma coisa Tipo assim Ele fica super legal Pra botar um petisco No café da manhã Pra um sanduíche Pra picar alguma coisa Ou até mesmo Pra eu fazer algo assim De decoração Eu posso usar tranquilamente Na loja Mui-muito Eu comprei Esse espelhinho Gente Que eu amei ele Achei muito lindo ele E pra colocar ali Na entrada Do meu apartamento Que eu tô Ajeitando Fazendo uma decoraçãozinha Eu acho que vai ficar Super legal Eu adoro espelhinho Na loja Ikea Né? Vocês A maioria aí Já conhece Né? De... Ou conhece pessoalmente Ou de ouvir Tanto a gente falando Aqui, né? Quem mora na Europa Quem mora fora É... Tem sempre uma Ikea Perto, né? E é a loja Assim A mão na roda Pra gente Comprei esses pratos Aqui, ó Comprei só dois Também Casalzinho Ele só tinha Nessa cor cinza Ele tá custando Noventa e nove centavos Eu comprei dois Já me arrependi De não ter comprado mais Porque assim Fiquei pensando Fazer um jogo Pelo menos de seis Eu acho que daria Pra fazer um jogo Legal, né? Porque o preço dele Tá bom Eu vou dar uma passadinha Lá na loja Ver se eu passo amanhã Mesmo Quando eu for trabalhar Também peguei lá No mesmo dia Na parte de oportunidades Que é a parte Onde as coisas Já não vão mais ser vendidas Dentro da loja Essas três velas Por um euro E noventa Super legal E como eu uso Bastante vela Aqui em casa Eu gosto De estar sempre acendendo velinhas Agora eu vou Para Primark Que é Essa outra lojinha Mão na roda Que a gente tem aqui Na Espanha Quer dizer Na Europa E mundo afora Essas lojas Que a gente Tanto compra Aqui Assim Mostra pra vocês Assim Lojas com preços Tão bons De comprar É uma pena Que não tenha No Brasil Porque Eu fico Às vezes eu vejo Vocês comentando Ai que bom Que preço bom Das coisas aí E tal Como eu queria Que tivesse aqui A gente também Gostaria que tivesse Essas lojas aí Pra vocês comprarem Nossos amigos Comprarem As pessoas queridas Na gente Também aproveitar As mesmas oportunidades Que a gente aproveita aqui Eu gostaria bastante Que tivesse Bom Comprei lá Esta pinça Que eu ainda não provei Ela vem com a luzinha Dentro Não provei Não sei se é boa Ó Um euro E vinte e cinco Vou testar Pra ver se Inclusive Eu ando com a sobrancelha Gente Ultimamente Parecendo Vocês vão me ver Por aqui ó Parecendo meio que Um bichinho Cheio de pelinho Aqui por baixo Porque eu estou deixando Crescer Já está um mês Assim Sem mexer Pra ver se Eu consigo Ir num profissional Esperar lá Ir num profissional Pra ver Se dou um jeito Porque assim Sou eu mesmo que faço Né Mas aí cada dia Você vai tirando Um pelinho a mais Um pelinho a mais E o negócio Vai sumindo Então É Vou ver se eu aguento mais Pelo menos dois meses Que essa sobrancelha É assim Pra ver se cresce Todo o cabelinho Que tem que crescer E dá uma ajeitada Então Vocês vão me ver De agora em diante Vocês vão me ver assim ó De vídeo de perto Vão ver que Eu estou com Uma sobrancelhinha Assim meio De lobisomem Vamos ver se isso aqui Presta mesmo Vou tirar essa Esse negocinho daqui Acender ela Ó Gente acende mesmo Vamos lá Como é Ó caramba Olha só Como ilumina Ilumina muito Olha só Que legal Gente Muito bom Agora a pinça Aqui eu não sei Se vai ser Tão boa Quanto a que eu tenho A que eu uso Já Há muito tempo Eu tenho uma Que eu trouxe até do Brasil Pronto Fica aí a dica Comprar Uma Pinça com lanterna E lá E lá Comprei Essa manta Gente Linda Que eu estou assim Enamorada Com ela Vou usar Primavera Verão Mas ainda Aqui na nossa Casa Ainda faz frio A gente ainda está Com as mantas Grandes Com as mantas Fofas Essa daqui Por exemplo É uma das que a gente Usa bastante Então Essa daqui Foi 20 euros Ela não estava Na promoção É o preço Normal dela 20 euros Então eu achei Super bom De preço Essa manta Por esse Preço De 1 metro e 60 Por 2 metros e 20 Então ela vai ficar Super legal Para a gente Colocar Tanto aqui no sofá Ou quanto Nos pés da cama Achei linda Olha só Que grande que é E também Comprei na Prima Que foi que eu comprei Ah essa velinha Daqui Que eu já acendi Está tão perfumadinho Aqui Se vocês verem Que cheirinho Está por aqui Ela era de 5 E eu comprei Por 2,50 Bom gente É isso Essas foram As comprinhas Que eu fiz Agora Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De dar um like Para mim Você sabe Que ajuda Bastante Na divulgação Do canal E a gente Se vê Logo mais No próximo vídeo Tchau